O turismo de desconfinamento também passa por uma rota de 16 miradouros situados em pontos estratégicos e de rara beleza no concelho de Torre de Moncorvo. No horizonte, os tons do Val da Virarissa ou o serpentear dos rios de Douro e Sabor adoçam a visão. A quem por ali passa? Já vinha aqui antes do Boloice. Esta paz, esta tranquilidade é única e para quem vem da cidade precisa mesmo de recuperar as forças aqui. O Boloice vem acrescentar um bocadinho uma certa brincadeira e umas fotos, conforme se pode ver, muito bonitas. O fundo é aquele friozinho na barriga que nós sentimos quando estamos a Boloicear, é aquele friozinho na barriga de sermos tão pequeninos numa paisagem tão grande. Os visitantes chegam de todo lado. As redes sociais fazem o chamariz. E em conjunto, pensámos então aqui esta estrutura simples, existia já o espaço, a requalificámos, fizemos a limpeza obviamente de todo o espaço e pensámos então num Boloice que fosse diferente daquilo que já existe. Pensámos então, agora não existe esta árvore, vamos colocar aqui um simples Boloice para podermos admirar esta paisagem que é magnífica, sem dúvida. E tem sido então, desde o dia que colocámos, que acho que Salveiro foi no dia 7 de agosto, desde esse dia, colocámos depois também as placas indicativas, desde a aldeia até aqui, tem sido pessoas a chegar, carros sempre a passar, porque pronto, fizemos propósito para o percurso passar pelo meio da aldeia, e mesmo as pessoas dizem todos os dias, olha, isto tem sido uma procissão aqui ó para cima, é todos os dias carros a passar, pessoas que vão a pé, e tem sido efetivamente visitantes e visitantes todos os dias, até mesmo durante a semana. O Boloice, colocado recentemente nas margens do Rio Sabor, é um dos pontos de eleição dos visitantes para uma sessão fotográfica. As famílias tentam procurar um bocado o espaço mais aberto, mais ao ar livre, tanto com as crianças, como com os idosos, podem estar à vontade, podem fazer um piquenique, podem observar paisagens fantásticas como esta, como este espelho de água que temos aqui, e acho que faz parte desse desconfinamento. Agora a ideia é integrar estes 16 miradouros numa rota mais ampla que abrange o território do Douro Superior, no interior de Portugal.